Oi meu povo, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo, e o vídeo de hoje vai ser de comprinhas. Gente, as comprinhas estão aqui, tem outra sacola aqui, são duas. São comprinhas cor-de-rosa gente, para minha cozinha. Sonhei muito com estudo, e agora é o começo de um sonho, fui comprando aos poucos e juntando, até que agora resolvi fazer um vídeo para vocês. Essa daqui é uma lixeira, rosinha, tem essas florzinhas, a tampa dela é branca, e a lixeira de pia. Comprei também essa vasilhinha. Fecha muito bem, não tem problema, está se abrindo. E essa daqui é de 3 litros, custou R$ 5,50. Esqueci de falar o preço da lixeira, custou R$ 18,00, R$ 17,99. Tem essa outra, tem duas. Tem duas. E essa daqui é só de, é um litro e meio. Cada uma custou R$ 3,50. R$ 3,50 cada uma. Tem essa garrafa, garrafa para geladeira, a tampinha dela é rosinha, e ela é toda transparente. E essa garrafa, custou R$ 7,50. E essa garrafa, custou R$ 7,50. Agora tem o escorredor. Escorredor de prato. Tudo rosinha. Não é muito pequeno, é um tamanho bom. E custou R$ 18,50. Agora, vamos para a outra sacola. Gente, aqui, os ganchinhos. Ganchos adesivos. Aqui, eu gostei muito. Ganchos adesivos. E esse ganchinho custou R$ 8,50. É três ganchinhos. Agora tem essa bandeja Ela não é rosa Mas é branquinha E eu também gosto do branco Porque ela tem esse detalhe De azulejo Enquanto eu não compro uma rosinha pra mim Essa daqui vai ser bem útil E ela custou R$ 8,50 R$ 8,50 Comprei também essa tábua Não é rosinha porque eu não encontrei rosa E ela foi bem baratinha R$ 5,50 Comprei também esse pote Ela é bem grandinha Dois litros e meio Dois e meio Eleitor transparente Com a tampa rosa Foram dois desses Dois potinhos rosa Da tampa rosa E tudo transparente Esse aqui também é Dois litros e meio Estou muito apaixonada Nas minhas coisinhas É um sonho Na minha cozinha Não tinha Quase nada rosa Tem esse aqui também É no mesmo estilo da Da lixeira Tem essas florzinhas Só que esse aqui não Não é muito grande Ele é pequeno Acho que deve ser um litro Eu acho Não tô vendo aqui Mas deve ser um litro Ele é transparente Da tampa rosa Da tampa rosa Com as florzinhas Trava muito bem também Tem essas travas E foram dois desses Dois E por último Esse organizadorzinho Que ele é bem pequenininho Ah gente E esses potes aqui Cada um custou R$6,99 R$7,00 Cada um E o organizador Que é bem pequenininho Ele custou R$3,00 Gente Isso aqui É um sonho Cada coisinha Dessa daqui É um sonho Um sonho Um sonho mesmo De verdade Não comprei Tudo de uma vez Fui comprando E juntando Até que agora Eu resolvi fazer um vídeo Pra vocês Porque eu sei Que como eu Tem muita gente Que tá sonhando Com a cozinha rosa Então se você sonha E não Não pode realizar De uma vez Vai comprando aos poucos Comprando e juntando Quando você ver Tem sua cozinha completa Minhas coisinhas rosas Minhas coisinhas rosas Foram essa Espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo E se gostarem Não se esqueça De deixar o like Tá bom? Tá bom?